O Corinthians vendeu 50% que nós tínhamos, que compramos há pouco tempo, por 6 milhões, vendemos por 6 milhões e 600, se não me engano. O Corinthians abriu mão, o Barleta não está sendo utilizado, ele foi destaque do campeonato paulista, fez um grande campeonato, o povo tem o direito de jogar, tem o direito de seguir a carreira dele, então o Corinthians aí não teve nenhum tipo de prejuízo e a decisão foi essa, deixar que ele seguisse, porque aqui ele não teve oportunidades praticamente e o Corinthians em termos financeiros não tivemos nenhum tipo de prejuízo e pensando no atleta, na pessoa também, que ele siga a vida dele, que ele jogue, que ele se desenvolva e que ele tenha sucesso na carreira dele, por isso foi feita a venda.